Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês, espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje a gente vai falar de um produto muito especial, especialíssimo. Tá aqui... A Bocuda! Chumbo de 70 gramas, daqui lá dá 80 metros, a gente só vai ver se ela chega aqui com força suficiente, não é um bloquinho. Chega a ripa! Olha rapaz, atravessou! Olha rapaz, partiu! Ó! 80 metros! Oi meus amigos, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. É muito importante que vocês façam isso, para que a gente consiga fazer novos conteúdos para vocês, tá bom? Não esquece de dar o joinha aí, tá bom? Valeu! Bom meus amigos, hoje a gente está aqui para falar dessa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui é um projeto piloto, tá? É um projeto piloto chamado Bocuda, tá bom? Nada mais é que uma caçadora de calibre maior, tá bom? É isso aí que é a Bocuda. É uma caçadora de calibre maior. Primeiramente, eu vou explicar o que significa projeto piloto. Projeto piloto é quando você desenvolve um produto para teste, tá? Então você desenvolve esse produto, coloca ele em teste e vai testando, vai testando, vai testando, vai testando, para saber o que você precisa modificar no produto, o que você precisa melhorar no produto, o que é o melhor custo-benefício desse produto. Então, o projeto piloto Bocuda é isso daí. É um desenvolvimento, é um protótipo para melhorias, tá bom? Eu gostaria de dizer que é um calibre grosso, tá bom? Por isso que chama projeto Bocuda, né? Essa em especial é um calibre 9 milímetros, tá? Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, nada no Brasil é proibido, tá? Nada no Brasil é proibido, é apenas restrito. Ou seja, calibres de ar comprimido acima de 6 milímetros são calibres restritos. E como calibre restrito, você precisa de autorização. Autorização de quem? Sim, autorização do Exército. Então você precisa de TCR para comprar uma Bocuda 9 milímetros, vamos dizer assim. Mas vocês vão produzir uma 9 milímetros, uma calibre 12, uma .50? Não, a gente não vai produzir nada. Até porque a gente não tem nem fornecedor de cano. Simplesmente, nós queríamos saber se a caçadora, no modelo tradicional, conseguiria, sem grandes modificações, aceitar um calibre grosso, tá bom? Poxa vida, mas Cléber, por que fazer um projeto piloto vai resolver alguma coisa pra vocês simples? Com esse projeto piloto, nós já determinamos várias melhorias na caçadora tradicional, que vai sair do projeto piloto e vai pra carabina tradicional. São melhorias que nós não iríamos colocar se não tivesse sido feito esse projeto. Cléber, mas vale a pena fazer isso? Vale, vale a pena, porque com esse investimento aqui, com esse desenvolvimento, com esse projeto piloto, nós sabemos que a caçadora, com pouca modificação, com um custo muito baixo, um custo baixíssimo, nós conseguimos desenvolver uma calibre grosso, ou seja, uma calibre acima de 6 milímetros. No caso aqui, o que foi modificado? Foi modificado o briche, tá aqui o briche, né? Esse briche é de inox, o inox é um material pesado, por que parece que pra ele ser mais pesado, ele dá mais potência na arma, sim, e também foi modificado o ferrolho aqui, pra que a gente possa fazer um esforço maior, tá? Então a gente consegue fazer um esforço maior. A válvula foi modificada por uma saída maior de ar, então pra você ter mais potência, tem uma saída maior de ar. Dá pouco tiro, esse cilindro aqui dá pouco tiro, dá 3 tiros apenas, é uma arma destinada pra abate de grande porte mesmo, é uma arma que você precisa ter realmente condições de suprir esse ar, ter um cilindro grande, no caso aqui, né? Pode usar um cilindro desse, com esse cilindro desse igual a essa daqui, né? Igual a essa daqui, com um cilindro desse, você pula de 3 pra 10 tiros, é bom pra caramba. Mas mesmo assim, é necessário um escuba grande pra encher, é necessário você ter um compressor, na bomba manual, se torna bem difícil você ter um calibre grosso, tá? Não é fácil mesmo. Cleverson, onde você arranjou esse cano? Esse cano aqui é um cano chinês, nós compramos um Alec Express, é um cano de tubo hidráulico e colocamos aqui e funcionou, tá bom? Funcionou, o 9mm funcionou aqui. Cleverson, o que você vai fazer com esse cano? Vou jogar fora, tá? Vou ser bem inscrito, para você, a partir do momento que terminar os testes, vai ser jogado fora esse cano. É um cano liso, que é tanto é que a gente atirou com esferas de chumbo, porém tivemos 160 joules com essa arma, né? Ela é um espetáculo mesmo, é de cair o queixo, muito forte, muito destruidora, agrupa bem e infelizmente no Brasil não é um calibre permitido, então a gente não pode vender ela, tá? Posso vender a válvula para vocês, a válvula e o bricha eu posso vender, mas o restante não, ou seja, o cano não tem, não tem como eu vender um negócio desse, sendo que é restrito, como que a gente vai desenvolver um produto, né? Que você precisa de CR para comprar. É complicado, não é verdade? Então a gente fez só a título de projeto, funciona, se um dia, algum dia, se Deus quiser, liberar os calibres no Brasil, para uso permitido, transporte permitido, calibre grosso, claro que a gente volta ao projeto e já estamos na frente de muita gente. Olha, pelas pesquisas que a gente fez no mercado, ela dá a mesma energia de várias armas importadas, por exemplo, a Bulldog 357, ela dá a mesma energia, a T-Rex, desculpa, a Rex da Evanix também dá a mesma energia, a Dragon Claw também dá a mesma energia, ou seja, a nossa arma, com poucas modificações, modificações muito baratas, a gente atinge o mesmo desempenho, a mesma energia de uma arma importada, tá bom? E a coisa melhor que aconteceu aqui, chama-se custo. o custo vai fazer essa transformação, ficou muito barato, ou seja, uma arma dessa, se algum dia for permitido vender, permitido desenvolver ela com mais qualidade, ela vai ficar igual ao custo de uma 5.5, porque nós não temos nem que fazer alavanca, não precisa fazer grandes modificações e a arma está pronta, tá bom? Está aí o projeto piloto da Bocuda, desenvolvido, testado, e infelizmente, 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 é um produto, que não pode ser comercializado, tá bom? Não é porque a gente não queira, é porque a gente não vai desenvolver um produto, para que seja, tenha autorização para ser vendido, então, vai ficar sem, vai ficar guardado a título de conhecimento, a título de vocês saberem que realmente, nós somos capazes, de fazer um produto de primeira linha, de qualidade para vocês. Pessoal, espero que tenha gostado desse pequeno vídeo, muito obrigado, fique com Deus, e até a próxima!